Alô, pessoal! No programa de hoje, nós vamos falar sobre cinco coisinhas que geralmente enganam a galera mais iniciante ou quem vai entrar no hobby. Essa é a nossa opinião, tá? Não precisa ficar bravinho se você não concorda. Eu tô brabo, mano. Roda a vinheta. Antigamente era mais comum. Mas hoje em dia, a gente ainda vê uma galera que fala Ah, mas eu li na Riff to Riff. A Riff to Riff é um fórum americano que tá cheio de gente que também fala merda. Bem como diversos canais gringos. Então não interessa de onde o aquarista é. Assim como no Brasil, lá fora tá cheio de sites, fórum, grupos de aquarismo e canais de YouTube que espalham merda pra cacete. Eu não tô nem falando de opiniões empíricas ou relatos pessoais. Tô falando de cagação de regra mesmo. Que o cara tira a informação sei lá de onde e propaga com um ar de propriedade como se fosse uma verdade absoluta. Informação boa tem que ter um mínimo de procedência. E não é porque tá em inglês que a informação é garantida. O ponto aqui é você sempre questionar se o que você tá lendo faz sentido. Separando o que é opinião empírica ou relato e buscar algo que valide isso. Aquários de Instagram são iguais Instagram de pessoas. Só tem parte boa. E com filtro pra caramba. Ou seja, é uma merda. É muito válido você usar alguns aquários como inspiração mas não pense que você vai fugir da parte chata. Você acha que esse aquário fica assim o tempo todo, o ano inteiro sem ter alguém pra raspar diariamente tudo quanto é tipo de alga? Será? Você acha que aquários bare bottom, ou seja, sem substrato sempre vão ter o fundo branquinho o tempo todo? Não sei. Você acha que seu aquário não vai ter algas em nenhum momento? Não sei. Você acha que seu samp vai ficar sempre limpinho? Não sei. Você acha que seus equipamentos não vão precisar de manutenção? Estou lhe respondendo, não sei. Você acha que não vai perder animais durante a sua jornada aquarística? Não sei. Pois é. No Instagram você quase sempre só vê a parte boa de ter o aquário. E é normal as pessoas só postarem as coisas bonitas porque muitas vezes o objetivo é esse mesmo. Não tem nada de errado nisso. Mas a parte chata quase ninguém mostra. Então meio que você só vai ver aquários quando eles estão sem nenhum problema. Quando aquário tá com alguma praga, com os bichos bareados ou quando deu alguma outra merda? Quase ninguém mostra. Você quer correr pra caramba e compra uma Ferrari? Vai correr pra caramba. Você quer chegar rápido em algum lugar e compra um helicóptero? Vai chegar voando, literalmente. Quer ter um aquário top e comprou um Heracuadu, uma Jair, uma Turbine, um Morfec, um Aquarino e acha que vai ter um aquário pica das galáxias? Que merda. É fato que os melhores equipamentos vão te dar maior eficiência, maior confiabilidade, maior qualidade e maior facilidade. Mas está longe de garantir que você vai ter um aquário top. Primeiro porque não adianta ter o melhor se você não souber o que fazer com eles. Ou seja, você vai precisar estudar e aprender como funciona um aquário marinho, biologicamente falando, e as necessidades dos animais que você pretende ter. Segundo porque pra ter um aquário bonito, você também precisa ter bom gosto. E não tem problema se você prefere ter animais saudáveis, mesmo que o aquário não seja agradável aos olhos. Você vai ter que estudar sobre o assunto. A gente tem uma série de vídeos que vão te auxiliar com isso, inclusive um que indica para os iniciantes uma ordem bacana de assistir nosso conteúdo. Se você é iniciante ou está pensando em entrar no hobby, não deixa de conferir porque isso significa economia de dinheiro e menos morte de animais. Primeiro eu vou explicar o que é bota. Bota é um sistema de overflow em que os canos de descida da água para o samp ficam dentro de uma caixa feita com formato de bota. É uma merda. Primeiro porque não tem como fazer qualquer manutenção porque você não tem acesso ao caminho da água e as flanges conectadas embaixo do aquário. Segundo porque fica aquele toco ridículo no fundo do aquário. Você vai ter que pôr uma camada alta de substrato até cobrir essa porcaria. Além de feio, sai caro. Existem sistemas de overflow muito melhores e muito mais estéticos do que o sistema de bota. Muito mais fáceis de se fazer, inclusive. Eu te aconselho a assistir o nosso vídeo que fala tudo sobre overflow que o Léo Carvalho gravou na nossa série Passo a Passo. Eu vou deixar o link dele no final do vídeo e aqui na descrição. Inclusive, esse vídeo fala sobre como fazer um overflow invisível que você simplesmente não enxerga olhando o aquário de frente que é o sistema que eu uso nos meus dois aquários e o Léo Carvalho usa no dele. Dá uma olhadinha como fica bacana. Outra coisa que eu aconselho muito é fazer o fundo do aquário branco. Seja pintando o vidro por baixo, seja usando um vidro branco. E eu vou te falar por quê. Se você um dia quiser manter um aquário bare bottom, ou seja, tirar o substrato do seu aquário por qualquer razão, o fundo já vai ficar mais estético do que um vidro transparente. Se você tiver peixes que fazem bagunça ou sua circulação abrir buracos no substrato, o fundo branco é muito mais estético visualmente nessas áreas do que um vidro transparente, que vai ficar mostrando um isopor ou uma placa de EVA embaixo. Ah, Léo, mas meu aquário é grande e precisa ter travas no fundo. Aí vai ficar um degrau. Pede pra colar um vidro em cima do outro. Vai funcionar como uma trava e não vai ficar aquele degrau ridículo em volta do fundo. Meu aquário tem um pouco mais de um metro e meio e foi feito dessa forma. Enfim, eu sei que muito colador de aquário que gosta de bota, de trava no fundo, vai ficar bravo com a gente. Paciência, é a nossa opinião. Rimless significa aquário sem travas em cima. Ou seja, você só tem o vidro vertical nas laterais do aquário. Como você pode observar, as travas mais conhecidas e usadas são as travas francesas, que fazem essa volta em torno do vidro na parte de cima. Ah, Léo, mas fica muito mais bonito sem as travas. Com certeza, mas é uma merda. Primeiro porque é um saco passar o raspador, porque cai água pra fora muito fácil. E se você tiver peixes grandes, eles mesmos podem se encarregar de jogar água pra fora do aquário também. Segundo porque é muito mais fácil um peixe pular de um aquário Rimless do que pular de um aquário com travas, já que muitos peixes dão carreiras beirando o vidro e a trava vai impedi-los de pular pra fora. Porra, zoe! Cacete! Terceiro porque pra aquários maiores, você vai precisar usar um vidro mais grosso e muito mais caro. pra montar eles sem travas. Quarto porque se você calcular mal a distância entre a linha da água do vidro e a potência de circulação que você quer usar, vai voar água pra fora do aquário. Ainda mais quando você usa o modo de onda. Dá uma conferida. Quinto, complementando a segunda razão. Porque se você não quiser perder peixes por pulos, vai ter que usar uma tela. E é fato que todos os peixes pulam. A maioria uma vez só. Ah, Léo, mas com a tela fica muito feio. Você pode seguir o princípio do aquário de Instagram. Deixa a tela. Quando for tirar foto, tira a tela. Agora, se você não tá preocupado em perder peixes porque é só comprar outro? Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Ah, Léo, mas eu tenho aquário rimless aqui e não concordo com nada no que você disse. Paciência. É só a nossa opinião. E a gente fala com conhecimento de causa, já que temos aquários rimless. E é isso, pessoal. Essas são cinco das muitas coisas que iludem os aquaristas iniciantes ou quem tá querendo entrar no hobby. Conta aqui embaixo nos comentários se vocês querem um segundo vídeo dessa série. Pode comentar discordando da gente também. Mas pelo menos tenha bons argumentos pra fazer isso. Eu vou deixar aqui em cima o link de dois vídeos. Um que ajuda os iniciantes a assistirem os vídeos do nosso canal. E o outro que fala tudo sobre overflow pra quem ficou curioso sobre o assunto. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre ser notificado quando saírem vídeos novos ou quando a gente fizer lives. Um grande abraço e até o próximo Hip Show.